Os nossos agentes de aceleração foram para o interior de Minas, dar um gostinho do Lemonade e divulgar a nossa nova edição. Eles introduziram conceitos cruciais de entendimento do mercado e experiência do cliente. Fala galera, estamos aqui, Patos de Minas. E ao meu lado eu estou com o Rafael, que é agente de inovação da Sedex e mentor aqui do Oceano. Fala Rafael, tudo tranquilo, cara? Show de bola, cara. Então tá bom. Rafael, o Rafael vai trocar uma palavrinha aqui com a gente, vai contar um pouco da história do Oceano também. E Rafael, assim, além da história, qual uma característica que destaca o Oceano que você vê? Cara, eu acho uma característica que a gente tem aqui é o fato de estar dentro de uma universidade. O Centro de Empreendedorismo e Aceleração de Negócios fundado por uma universidade hoje. Então eu acho que a característica mais de estar aqui mesmo é o fato de que a universidade acreditar no empreendedorismo, na inovação e querer gerar alunos empreendedores. Querer que os alunos da aula hoje sejam empreendedores, tenham seu próprio negócio e sempre estar já inovando, né? Vamos dizer assim. Vamos falar, me conta aqui, cara, qual é que foi um dos principais desafios que a Oceano está passando, tem passado? Como vocês estão, como vocês falaram, vocês estão passando por cima disso? Como vocês passaram? Cara, o maior desafio que a gente tem, tem até hoje, a gente consegue entender até hoje, é a falta de empreendedor, se aumente. A gente tem ideias bacanas, mas a gente não tem aquele empreendedor nato, né? Aquela pessoa que tem empreendedorismo na veia. Então eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje, é conseguir impactar essas pessoas, trazer essas pessoas para esse espaço aqui, que é um espaço fantástico, bonito, uma caramba. Então basicamente é isso, porque assim, a gente tem muitos alunos que querem, mas ao mesmo tempo tem dificuldade ali de trabalhar, agenda e não poder se dedicar tanto. E tem aqueles alunos que acham que o mundo do empreendedorismo e inovação é só uma farra, é só algo divertido. Quando a gente vai colocar a mesma mão na massa, é algo que deve ter muito tempo, que é que a gente trabalha bastante mesmo. Então o maior dificuldade que a gente tem é arranjar empreendedores de qualidade mesmo hoje. Legal, rapaz. Assim, empreender não é fácil, né? Não é o mesmo. Então, professor, conta uma coisa, como está a sua experiência em trabalhar aqui na CELA? Cara, é muito bacana poder acompanhar esse pessoal, poder ver as ideias começarem do zero e chegar no DEMODE como uma coisa sólida, como uma organização feita, como uma organização financeira feita também. É muito bacana, né? Hoje eu trabalho no Luciano como eu estou e estou apoiando também como a Secretaria hoje o programa. E para o nosso governo, que está apoiando uma iniciativa dessa aqui no interior, é muito bacana, né? Então hoje eu basicamente estou ocupando duas caras. Eu entendi um apoiador mesmo que está ajudando a trazer mentores de fora, né? Como eu vou ter e estou também ali, como dando pitaco, né? Como mentores também aqui do Luciano, para ajudar esses diálogos de empreendedores a colocar a sua ideia no mercado. Show de bola, cara. Ferro, muito obrigado. Eu agradeço. Essa é a nossa conversa que tem sido a gente aqui. É uma honra receber o meu conhecimento. Ah, cara, muito obrigado. Um grande abraço aí e vamos com tudo. Fechou.